Só uma consideração, mas um desafio, o que a gente percebe hoje é o predomínio da pressa em classificar os sujeitos, em se apresentar respostas quantitativas e soluções imediatas. Acho que esse é um desafio para qualquer serviço. E que é grave fazermos uma abordagem apressada dessa fase da vida, porque há um laço estreito entre o corpo e a relação do sujeito consigo em um período decisivo da vida que se dá na passagem da latência, que é esse período após, principalmente para as análises após o complexo de L, mais ou menos 4, 5 anos, até o período da puberdade, a ponte entre a infância e a vida adulta.